Lênia, a notícia da semana mais impactante é a Bingate, a Gestapo do Bolsonaro, essa informação que o governo Bolsonaro, o Ramagem, tinha montado uma Bing Paralela, que teria espionado cerca de 30 mil pessoas. Então, há toda uma discussão sobre a gravidade disso. Qual a leitura que você faz sobre esses fatos? Eu acho que o sistema de justiça está sob teste, porque para conseguir pegar isso que é de uma extrema gravidade, porque esse é típico de Estado totalitário, é o Ramagem Gate. E para os nossos telespectadores que não sabem ou não lembram bem, o maior escândalo que derrubou um presidente dos Estados Unidos foi desse modo, que foi a Arapongagem, foi o famoso... O famoso... Watergate. 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 Que fez com que o presidente Nixon renunciasse. Então, veja a profundidade disso e que o Brasil parece que não entendeu ainda que havia o uso do Estado em favor de particulares e invadindo a vida das pessoas. Agora, também, há uma sucessão de crimes que assombram, né? Porque era uma autoridade, o chefe da ABIN, que usou a máquina do Estado. Ele e a mando de quem? Do Heleno, do Bolsonaro. Tudo isso tem que ser apurado. Por isso que eu digo que é mais grave do que se pensa, porque é o Ramagem Gate, o Bolsonaro Gate, ou então o outro lá, aquele... Aquele general, o Heleno Gate, pode chamar isso, né? Pode chamar de Bolso Heleno Ramagem Gate. E isso é de um Estado paralelo e de um Estado totalitário. Agora, por outro lado, também, o próprio governo está sob teste, porque o governo está pensando em trocar esse pessoal da ABIN. Ora, desde o início, a ABIN se colocou como uma espécie de órgão independente e complicou, digamos assim, todos os bolsonaristas sempre invocavam a ABIN para se livrar da questão do 8 de janeiro. Então, a ABIN era deles. Com a ABIN, com tudo. Tipo assim, com o Supremo e tudo, né? Com a ABIN e tudo. Então, desde o início, isso deveria ter sido limpo. E agora, o governo deveria imediatamente demitir toda essa gente. E, além de tudo, tem uma outra gravidade, muito grave, que é o novo diretor da ABIN ter boicotado as investigações do Ramagem Gate. Eu vejo isso com muita gravidade e é um dos testes também para o governo. Por quê? Porque por trás de tudo isso, a ABIN, estão todos os nossos medos. A soma de todos os nossos medos estão nos militares. Nós não conseguimos nos livrar do fantasma dos militares. Nós temos aí a ambiguidade do José Múcio, que é um ministro que se autodenomina ministro dos militares. Isso faz com que os fantasmas do passado acabam rondando, né? O velho positivismo científico dizia que cada vez mais os vivos serão governados pelos mortos. Então, o velho, o passado, continua governando o presente. Se o presente não se livrar desse passado, nós vamos ficar todo o tempo. E, para isso, você tem que expulsar essa gente da política, você tem que prender as pessoas, o Estado tem que olhar para o cidadão e para a sociedade e dizer a que ele vem. O Estado está sob teste no sentido do seu sistema de justiça. Por quê? Porque quando você arapunga até ministros do Supremo, arapungueia, você chegou no limite do limite do Estado totalitário. E isso tem que ter uma resposta muito forte. Se não tiver a resposta forte, nós estaremos passando pano para uma espécie de aparato paralelo construído nos porões do antigo regime aqui. Helena, tem um outro aspecto dessa situação, que é a reação dos bolsonaristas a isso. É uma reação que já tem um padrão. É um vitimismo muito grande. Ontem, por exemplo, a gente até trouxe aqui um trecho, o discurso do Carlos Jordi, que está sendo investigado pelo envolvimento com o 8 de janeiro. Ele se comunicava frequentemente com o pessoal dos acampamentos, inclusive de Brasília. Era chamado de meu líder. E organizava aquilo. E aí ele está sendo investigado pela Polícia Federal, pela PGR. E ele veio a público, cercado da cúpula bolsonarista, Rogério Marim, que também está muito ativo nesse grupo. E todos eles, Carlos Zambelli, todo aquele grupo, dizendo que estavam sendo perseguidos e que o Brasil virou uma ditadura judicial. Eles têm repetido muito isso, uma ditadura judicial. E o Ramage também fez um vídeo hoje. Por isso até que o Tang aqui não adianta chorar, porque ele fez um vídeo hoje chorando, dizendo que não querem que a direita ganhe prefeitura no Brasil. Não sei de onde ele tirou aquilo que não tem prefeito de direita no Brasil. Acho que a conspiração que eles estão criando é que você tem uma grande conspiração do sistema, que na cabeça deles é um sistema soviético, de esquerda. Mas eles estão forçando essa narrativa. Como é que você acha que o sistema de justiça, a sociedade deve reagir a isso? Bom, isso só reforça o que eu disse. O sistema de justiça tem que dar a resposta colocando eles na cadeia e tornando eles inelegíveis. Muito simples. Quando o sujeito pratica um assalto, o sistema diz, prenda-se o assaltante. Quando o sujeito comete um crime dessa envergadura, ele tem que ser interditado pelo Estado. A lei tem o papel de interdição entre civilização ou barbárie, usa-se a lei. Não importa o que eles digam, não importa o discurso que façam. Agora, por isso que a primeira frase que eu disse para você, o sistema de justiça está sob teste. Vamos ver o que o sistema de justiça diz. Eu tenho e posso lhe dizer o seguinte, talvez o Alexandre de Moraes seja o cara, seja hoje o sujeito que tem a melhor leitura disso tudo. Isso tem passado despercebido nas análises. Há uma frase do Alexandre de Moraes no dia 8 de janeiro, agora nas comemorações, que mostra exatamente o grau da complexidade e o modo como ele conseguiu compreender. E parece que o governo não conseguiu aprender isso e nem o sistema de justiça para além do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes disse uma frase do Churchill, não adianta alimentar o crocodilo esperando ser comido por outro. Tchau.